Bom pessoal, eu já começo o programa falando de beleza do nosso concurso Garota Ver Mais. Amanhã acontece a terceira etapa classificatória com as meninas que vão representar o terminal da Fortaleza. E a partir de agora você vai conhecê-las uma a uma e escolher também a sua candidata favorita. Dá só uma olhada. Estas são as oito candidatas que disputam a etapa seletiva Fortaleza. O primeiro compromisso é com a beleza. Sessão de maquiagem no Tetis Estetic Hair, salão parceiro do concurso Garota Ver Mais. Sessão de maquiagem no Tetis Estetic Hair. Tati, a dona do salão, acaba de voltar de uma viagem da Holanda onde conheceu uma grande empresa de cosméticos e mostra produtos que prometem domar todos os tipos de cabelo. Esse é um cabelo liso com uma raiz sem volume nenhum. Então assim, a gente tem duas opções. Temos um produto em pó, cujo ele até está fechado. É um produto que ainda não veio para o Brasil. Foi lançado lá, justamente agora. Mas nós temos outros produtos desse já no Brasil para vender. Então, ó, esse produto em pó, ele vai me dar volume nessa raiz que fica muito grudada no couro cabeludo. Esse produto pode ser para cabelo comprido, como o dela, ou para cabelo curto também. Então ele é usado assim, ó. Dá um pozinho. Cabelo lavadinho, seco. É, lavadinho, seco. Pode ser um cabelo de um dia também, sem o avar, sabe? Não precisa estar totalmente limpo o cabelo. E aí tu dá uma mexida. Esse produto, ele é eficiente também para fazer penteado. Para que a gente dê um volume legal na raiz. Olha como ele já muda de textura. Vendo? Então é um produto perfeito. Tem esse outro produto em spray, que ele é fantástico para tirar o brilho oleoso do cabelo. Então ele deixa o cabelo mais solto e ele dá um perfume também muito bom no cabelo. Então hoje as empresas estão apostando muito nessas linhas de finalização para as clientes, né? Para as pessoas poderem ajeitar o cabelo sozinha e tirar aquele ar de cabelo normalzinho de dia a dia. Então, agora temos aqui um cabelo crespo também, ó. Um cabelo com volume. Esse é o contrário do cabelo liso. Então temos também um produto bem especial, que acaba também de ser lançado para esse tipo de cabelo. Que é um finalizador para cachos e spray. Então, primeiramente a gente umedece esse fio, para que ele tire o volume, dê uma umedecida. E aí nós temos um produto em creme, onde ele tira o frizz do fio e a gente consegue... Detalhe, esses produtos são hiper cheirosos. Ó, então a gente pode modelar o crespo dela. Mas ele não fica com aquele aspecto molhado? Não fica. Depois ele vai secar com o crespo mais molhadinho e sem frizz. Ó, detalhe no cacho dela. Olha a textura como fica já diferente. Sem nenhum arrepiar. Bom, cultura nunca é demais. Por isso hoje, as garotas vão conhecer esta centenária casa em Chaimel, que foi restaurada e adaptada para abrigar o Museu Hering, que foi inaugurado em 2010. Mas antes disso, vamos conhecer um pouquinho de cada candidato. Olá, meu nome é Adriana Wagner, tenho 18 anos e sou estudante de moda. Olá, sou Kelly Silveira, tenho 22 anos, sou estudante, graduação, faço administração e comércio exterior. Olá, meu nome é Taynara, tenho 18 anos e sou estudante de arquitetura. Olá, meu nome é Natália, tenho 16 anos e sou estudante do ensino médio. Olá, meu nome é Gisele Barbosa Alves, tenho 18 anos, estudo no ensino médio e trabalho com vendas. Olá, sou Luana R. Lansain, tenho 24 anos e sou estudante de secretariado. Oi, eu sou Alice, eu tenho 17 anos e estou cursando o último ano do ensino médio. Olá, meu nome é Tiara, tenho 25 anos e trabalho como revendedor. Além dos registros históricos da primeira indústria têcio de Blumenau, o museu proporciona ações dinâmicas que incentivam o visitante a interagir com as informações através da tecnologia. Outro destaque é a sala de customização, um convite às experimentações de moda. Bom, essa é a nossa sala de customização. Nessa sala, o visitante que quer fazer uma camiseta personalizada e estampada, é só ele trazer uma camiseta branca, 100% algodão. O processo aqui é todo gratuito, então ele chega com a camiseta, ele pode fazer uma estampa, né, como as meninas estão fazendo ali, eles criam a estampa, a gente estampa esse desenho na camiseta e depois ele pode customizar com vários outros objetos que a gente tem aqui. Botões, rendas, né, e aí ele cria uma camiseta personalizada para ele levar para casa. Estou achando bem interessante, a gente pode chegar aqui, criar nossas estampas nas camisetas e levar para casa como uma lembrança do museu. Primeira vez que estou conhecendo, muito bacana, muito legal. As garotas entram num consenso e escolhem uma estampa única para o grupo. Depois, o trabalho é complementado à mão. Assim, a camiseta perde as mangas e ganha franjas. Na Crispim Calçados, as garotas provam as sandálias que vão usar no desfile e já aproveitam para fazer o teste de passarela. E para encerrar a agenda, a prova de roupas na Janfer Sport, patrocinadora do concurso Garota Vermais. As candidatas desfilam na loja da Rua 15 de Novembro os dois looks escolhidos para o concurso. São propostas que associam moda fitness com moda praia e que podem render também produções urbanas. Agora, é só esperar para ver o grupo no Terminal Fortaleza no próximo sábado a partir das 11 horas da manhã. Duas serão classificadas para a final do concurso, marcado para o dia 1º de dezembro no Terminal Proébio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho